A tranquilidade voltou a Sintes, a cidade do litoral alentejano cumpre assim 10 dias de músicas do mundo naquela que é a 10ª edição do festival que continua a atrair gente de todo o mundo. O cenário não é novo há 10 anos que em junho se ouvem músicas do mundo em Sintes. São músicas diferentes, algumas até que estamos a ouvir, acho que é engraçado para a terra, sou habitante da terra e gosto de ver este movimento. As pessoas vestem diferentes, o cabelo é diferente, a juventude, gosto muito. Uma das melhores coisas neste mundo é a diversidade e é um prazer não ter vantagem dessa diversidade. No castelo Roque Traorégico, as hostes com a razão de origem malianas. No oriente, uma visita inédita, suixiano, conhecido como o pai do rock em chinês. Não, 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 não. É uma grande desafio para a terra, porque quando eu play na China, para o chinês, a público é muito fácil de me dar a mensagem da lírica do meu texto. Aqui, tudo depende do nosso idioma e da música. Parecia o Pink Floyd chinês, assim, uma cena absolutamente surreal. Ah, e um bocado David Byrne, teve ali uns acordes, não foi? Com capacidade limitada a 6500 pessoas, não é por isso que quem está do lado de fora deixa de ver. O castelo é uma conquista, nós vamos depois tentar conquistar o castelo. Com o castelo lutado e algumas mulheres de pessoas, fora de muralhas, de cines, só podia despedir-se com muita cor, de 10 dias, de músicas do mundo. Com a imagem da Política Semento, Filipe Aqueiroz, sim. Mais de 3 mil...